Eu como tudo, tudo. Arroz também, arroz feito na hora, eu como a panela todinha, na hora, sabe? Deulane, é doente por arroz. Eu fico tirando da panela enquanto tá cozinhando, aí eu, nossa, eu gosto de... Ela é noia de arroz. Lá em Dubai eu sofri, Dubai é só coisa com pão. Lá sim, Deulane, conta aí que eu não te pergunto essa parte, não tem essas comidas assim lá, né? Tem um arroz vermelho lá, pimentado do satanai, que é coisa. Eu ia gostar, ia. Arroz vermelho. Deixa eu falar, dá é apurado, filha. Arroz vermelho? É, e é, olha lá, é em locais regionais, porque os restaurantes não servem arroz. A primeira coisa que eu perguntei pra ela foi isso. Eu comia muito em Dubai, nos restaurantes brasileiros, que era fogo de chão, tinha um outro lá, não sei o que, Brasil, eu comia. Eu vi que você pegou uma churrascaria, né, lá. É, fogo de chão tem lá e tem outra lá, Texas, Brasil. Aí eu, foi dois, três dias, a Texas a gente repetiu dois, duas vezes, porque eu sentia muita falta de arroz. Meu Deus, você comer com pão, pão é café da manhã, minha gente. E lá tudo é com pão? Tudo é pão. Eu perguntei pra ela a primeira coisa, como tu tá comendo aí? Porque eu sou a louca da comida, ela já sabe, se me deixar com fome, eu fico fome. E a comida da Dani é muito boa mesmo. Se me deixar com fome, hein? É igual sopa, sopa de feijão. Ou é feijão, ou é sopa, minha gente. Sopa pra mim é com carne dentro, macarrão, verdura, batatinha, né, aquela sopa nordestina. Aquela carne com osso pra chupar o totano. Isso é uma delícia, Brasil. Ah, Maria. Não, o totano é bom demais, pegar o osso. Quando eu vou pro nordeste, eu engordo cinco quilos, no mínimo. Como demais. Eu também, vou pra cada minha avó na Bahia e esquece. Eu como até passar mal. Aquele pão doce de manhã, que é que o cegasso de frio. Até passar mal de brincadeira, até passar mal de frio. Eu gosto de acarajé, mas só a massa com os camarãozinhos dentro. Eu não gosto daquelas carurus, não sei o que. Eu não gosto bem, não. Eu vi uma vez do nordeste, que a gente passou poucos dias, e eu queria comer tudo. Então eu comi jaca, eu comi arrumadinho, eu comi cuscui, eu comi feijoada, eu comi buchada, banana, cuscui, tudo. Tudo no dia. Caldinhos de todos os modelos. Você precisa ver quando a minha avó veio pra São Paulo. Ela traz farinha, ela traz jabá, ela traz tripa, ela traz todas as comidas. Tripa, você é doido. É uma carniça quando tá fritando, é merda pura. É uma coisa que tá comendo merda. Tripa. Tripa. Mas depois de feita, é muito gostoso. Com cachaça e roda. Deixa eu terminar. Aí eu fiz essa bagunça no meu bucho, né? E fui... Peguei o avião. Peguei o avião com a minha mãe. Cara, você não tem noção. Ô, desgraça. Cada peido tão miserável que a mãe só olhava pra mim. Foi tu, né? Eu dizia calada. Foi tu. Calada. Calada, cara. Eu tenho problema de ir ao banheiro. E aqueles baixinhos? O povo... É, aqueles que saem ardoso. Quando é em casa que não tem ninguém, né? Ninguém vê. Agora, quando tá no meio do povo, tem um que você acha que vai ser o... É, metralhadora. Não, mas os que eu soltei foi federal. Aqueles pedidos que ficam guardados, que saem abraçados com a posta. Mas esses que não faz bar. É, metralhadora. É os mais fedorentes. É os que mais fedorentes. Rapaz, já morreu. Aquele que você tá assistindo. Amanhã vai estar no Instagram. Bela conversa pra estar se falando no podcast. Não, eu quero falar o que aconteceu. Amanhã. Fala, fala. Minha mãe falou. Filha, você me adoeceu. Eu cheguei doente com uma dor de barriga. Dos pênis que tu deu. Tinha a música era azedo, amarga. Que o bicho tapecava os cabelos. É bom, quando você solta o dia e não pode, você fala. Meu Deus, quem foi, hein? Foi você. Quando tem uma criança, sempre a criança. É, igual aquele solta na balada. Ô, menino. O que foi? Não, a balada é tenso. O uísque chega à volta, hein? No dia do aniversário da Valentina, deu lá no ventre pedindo pra me gravar, né? Eu passei mal. É um desgraçado que soltou um pedido tão foda. Que eu gravando. Ai, que pedido do satanás. Todo mundo. Na balada tem duas coisas que é, mano. É foda. Pedido e suvaqueira. Ah, não. Suvaqueira não. Nossa, tem uns abraços que as pessoas vêm te dar. Eu tenho, não. Não, eu tenho aqui, ó. Gruda. Eu tenho uma história da Deuana pra contar de suvaqueira. Não, suvaqueira é foda. Não, suvaqueira é bancada. Agora, você já esqueceu de passar desodorante pra ir pra balada? Eu não esqueço nem pro caralho. Eu uma vez esqueci. Eu saio desodorante. Eu levo um desodorante. Eu também sempre tenho. Eu tenho um carro na boca. Esse seu eu esqueci. Eu vou fazer a lavada o suvaco toda hora no banheiro. Eu passei a dois do dia. Daiane chega aqui, ia no banheiro, molhava papel com o sabonete do banheiro. Eu dizia, meu Deus. Ah, Daiane, não tem cheiro nenhum. Tu tá ficando doido. Eu digo, Daiane, tô pôde. Vamos embora. Tô pôde. Eu já esqueci. O foda que você esquece. E não é você que tá fedendo. Aparece alguém fedendo. Tu acha que é você. Tu acha que é você. Tu acha que é você. Minha amiga nesse dia, ela filmou eu. Sem eu ver. Eu assim, ó. No meio da balada. Eu digo, meu Deus, tô pôde. Chata. Aí a Bia vê, ela falou, não, é você, não. É a menina que chegou na farmácia. E uma vez, nós foi pro forró. Um forró bem desgraçado. Eu cheguei até minha canela preta. Eu botei de molho na que boa. Pra poder sair o pôr de drama. Na banheira fala que boa também. Aqui é candida, tá, gente? Botei de molho na que boa. E a gente tava dançando com capôquinho. Aí eu, com a catiga de sovaco. Eu já passei. Primeiro eu passei o dedo, né? Quem mais sabe dançar? Aí eu digo, não é eu, cara. Aí eu cheguei. Aí eu abracei a Deolane. Ela também, não. Eu digo, Deolane, vou dançar a quente caboclo, né? Vou dançar a quente caboclo, não. Porque ele tá pôde a sovaco. Aí ela disse, tá não. Eu digo, Deolane, tem quem aguente a caniça dele. E o pior que passa pra gente, né? Eu cheguei aqui, meu já tava pôde. Aí ela pegou e falou, tá bom. Aí ela continua dançando. Daqui a pouco vem ela. Não danço mais, não. Tá pôde. Ô, Daribô. Digo, rapaz, eu vou dar a tênis. Pior que as pessoas que mais sabem dançar tem suvaqueiro. Ô, inferno. É porque eu acho que me remete muito. Ele todo mole rodava, nós pulava, rodava, pô, dá em show. E quando rodava, assim, batalha. Não, ele dançava, faltava demais. Se eu sofrendo de pressão baixa, era uma rodada, uma queda, meu filho. Mas ela demorou. Passei, eu também tenho uma ventinha. Olha as coisas com a Daniela igual. A batalhada. Eu já passei gel de cabelo e aquele leite de rosa no suvaqueiro. Dá certo. E não dá de suvaqueiro. Com suvaqueiro eu sou neurônico. Uma vez eu emprestei a camisa pro moleque. Não pegue mais, não. Ei, pra você empresta. Voltou. Eu fui usar o bagulho. Rapaz, pegou pra mim, né? Aí minha mãe, passa limão nessa porra aí. É limão com leite rosa, mata. É meia e camisa. Não empresta, não. Agora eu sofro. Hoje mais não. Mas eu odeio meia. Eu não uso tênis com meia. Eu não uso meia pra dormir. Eu não uso bota com meia, nada. Hoje eu... E a pior harmonia dela que não usa meia. É. Eu vou pra academia de vez em quando. Se eu for pra academia treinar, eu não vou com meia. Entendeu? Eu comprei um tênis, cara. Sete mil e oitocentos reais. Eu digo, pô, perdi o dinheiro. Meu, ele ficou molhado. Me derrubaram dentro da... Olha a pachiqueira. Para nós é baião mesmo, Daiane. Você troca isso aqui por aquilo ali? Nunca, meu. Eu gosto de coisa crua. Eu vou lá. Olha, me dá isso aqui. O dele é bom. É igual o povo vem com o cabelo na comida. Ai, que nojeira. Eu não vou comer a comida. Eu só tiro o cabelo e como. Eu não como, não. Ah, bota a boca num monte de coisa. Que tem cabelo e ninguém reclama. É, é parado, colega. Bom, mas aí... Pera aí. Aí é cada coisa em cada lugar. Se a pessoa achasse um macarrão onde tem um negócio no cabelo, ela ia ser esquisito. Quando eu moro, não dá. Não, não vai ter o nosso programa, né? Vai ser o nosso programa. Não dá, não dá. Cadê? É, cada coisa em cada lugar. Depois eu só tiro o cabelo e como. Ela, na época eu morava por Grajaú, excursão do PlaySense. Os meninos bandidos, eu não sabia dessas artimanhas, pediam um lanche, tavam na metade do lanche, botavam o cabelo e ia lá trocar. Ó, o lanche veio com o cabelo. Eu vim trocar. Era de agente que baixaria é essa? Porque aí eles comiam o que vinha e mais metade do que o outro dormido, entendeu? Ó, vou te falar, menina é coisa do cão. Pois é. Olha que chique, vai fazer um bumerangue. Malandro. Os caras eram malandros. Já fiz isso no PlaySense, já não vou acreditar. Ah!